Dá atenção no soldi, solta um porra caralhada E o pick da Frozen, a mulher se amarra Aê, e brasa mulher? Esse eu pode cair 009, participa assim pra caralho Esse moleque é bravo Olha só noquinha porra, puta que pariu Olha só noquinha porra, puta que pariu Vem rebolando, rebolando, joga xereca no meu fuzil Vem rebolando, rebolando, joga xereca no meu fuzil 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 Novinha, que pontão gostoso, o mais lindo do Brasil Vem, vem ficar de quatro e joga xereca no meu fuzil Novinha, ô novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Esse é o DJ, que tá sarrando no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Vem, beleza, eu sou uma bagunha doidão Trava essa puta, que cara safada Centrocenta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Centrocenta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentando meu palhaço Vai sentando palhação Vai sentando meu palhaço Vai sentando palhação Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Vai sentando meu palhaço Senta no palhação Senta no meu palhaço Senta no palhaço